Disseram Disseram por aí que o meu Deus me esqueceu e que chegou o meu fim Que é melhor parar, é melhor desistir Disseram que eu era apenas um sonhador Falaram por aí que o meu mundo colorido era pura ilusão Tentando entristecer o meu frágil coração Tentando me fazer acreditar que chegou o meu fim E olhando para o céu, já não suportando a dor Vi que uma forte mão do chão me levantou Disse pra mim, estou contigo Sou o teu Deus, o teu amigo, o teu Senhor Ele me levantou Me colocou em pé Me deu a nova unção E restaurou a minha fé Hoje eu sou diferente Pois tem um Deus em minha frente Mostrando que comigo Ele é Foi Deus quem me chamou e que me escolheu E ninguém vai culpar o que o meu Deus me deu Pode se levantar o mundo contra mim Eu seguirei louvando a Deus até o fim O mundo vai ouvir a minha adoração Eu louvarei com a alma e com o coração Haja o que houver Eu não vou me calar Não quero saber Quem vai se incomodar Eu louvo a Ele Adoro a Ele E se não aprovarem meu louvor Eu vou continuar Dando meu som a Ele Minha vida é dEle Eu vivo pra Ele E se tentarem tirar minha razão Calando minha boca Louvarei com o coração Por favor Eu accepted meu louvor Com a Ele E olhando para o céu, já não suportando a dor, vi que uma forte mão do chão me levantou. Disse pra mim, estou contigo, sou o teu Deus, o teu amigo, o teu Senhor. Ele me levantou, me colocou em pé, me deu uma nova unção, e restaurou a minha fé. Hoje eu sou diferente, pois tenho Deus em minha frente, mostrando que comigo Ele é. Foi Deus quem me chamou e que me escolheu, e ninguém vai tomar o que o meu Deus me deu. Pode se levantar o mundo contra mim, eu seguirei louvando a Deus até o fim. O mundo vai ouvir a minha adoração, eu louvarei igual, mas com o coração, haja o que houver. Eu não vou me calar, não quero saber, quem vai se incomodar. Eu vou continuar dando meu som a Ele. Eu vou continuar dando meu som a Ele. Obrigado.